Nós temos uma associação, o padrão de temperatura de clima e ao mesmo tempo essa acumulação de água em casa que favorece a proliferação da doença. De qualquer maneira isso nos convoca, autoridades sanitárias, agentes de saúde e a população a fazer a lição de casa, a todo mundo colaborar, a dedicar 15 minutos por semana para dar uma geral no quintal, no ambiente de trabalho, convocar os vizinhos para de fato remover os fatores porque a promoção, a prevenção da saúde é uma das armas fundamentais para controlar os casos de dengue. O diagnóstico rápido é fundamental no Brasil, dadas as condições, a época do ano, o diagnóstico é eminentemente clínico epidemiológico, muitas vezes não é necessário esperar a confirmação laboratorial que vem tempos depois para iniciar o cuidado adequado. Hidratar primeiro por via oral e se tiver sinais de agravamento, fazer a hidratação venosa pela veia dos pacientes com dengue é fundamental. Quem tem dor abdominal contínua, vômito e tem dengue, esse é um sinal de agravamento e tem que iniciar imediatamente a hidratação venosa. Não precisa nem esperar a internação na própria poltrona da unidade básica, do pronto-socorro, da clínica privada, no consultório particular. O importante é iniciar a hidratação. A hidratação sendo feita de forma adequada reduz demais a chance de óbito ou de agravamento dos casos. Ministro, a única capital do país com risco de surto de dengue é Cuiabá. O que muda a partir desse resultado na ação do Ministério da Saúde com o município? Na verdade, a situação de risco em Cuiabá é mais grave que nas demais capitais, mas várias outras estão em sinal de alerta. O Lira nos ajuda a identificar o seguinte, quem conseguiu fazer a prevenção, que regiões da cidade conseguiram obter bons resultados e orientar quais são as ações necessárias, adequadas. Se é armazenamento, se é lixo em casa, se é depósitos que acabam acumulando a possibilidade de proliferação do mosquito. E os municípios que estão identificados como sinal de alerta, aqueles que estão em situação de risco maior, devem redobrar as ações. Seja pela ação das autoridades sanitárias, dos agentes de saúde, mas fundamentalmente com uma forte participação da sociedade, as famílias, as donas de casa, as crianças, enfim, todos temos responsabilidade em fazer a nossa parte, organizando o serviço de saúde para atender de forma adequada, mas fazendo a prevenção, eliminando os criadores do mosquito Aedes aegypti, porque agora o perigo é em dobro. Nós ainda temos a dengue, mas temos também a chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito. Portanto, é fundamental em Cuiabá, em todas as capitais do país, em todas as cidades, fazer a nossa parte, até porque nós teremos, muito provavelmente, ainda uma elevação do número de casos até meados de maio, final de maio. E isso, a quantidade de casos, ela pode ser parecida com a epidemia imensa que nós tivemos em 2013, ou pode ter um comportamento parecido com o de 2014, mas vai depender demais de como que a sociedade e os agentes de saúde, as equipes, organizarem a resposta. Meninos, no Acre, a incidência passou de 39%, de 39% em 2014, para 695% esse ano. O que se deve a esse aumento tão absurdo? No caso do Acre, especificamente, nós temos uma situação muito peculiar, que é a presença da doença numa região de Cruzeiro do Sul, que era uma região que não tinha tido dengue antes, diferente da capital Rio Branco, de outras cidades que já tinham tido. Portanto, o número de pessoas suscetíveis é muito maior, certo? Então, nós tivemos lá uma situação específica que justifica a introdução da doença com este impacto e que agora, inclusive por mudanças climáticas que vão ocorrer, tendem a diminuir fortemente. Ministro, sobre a região Nordeste, também houve um aumento no número de casos? Eu já verifiquei aqui que é quase o dobro do que foi registrado no ano passado. Você pode falar a respeito? No caso do Nordeste, a maior parte das regiões das capitais, inclusive, tem diminuição importante do número de casos. Não é o Nordeste que impacta significativamente no número de casos que nós estamos observando nesse começo de ano de 2015. Fundamentalmente, os casos são da região Sudeste, em particular de São Paulo. O Goiás e o Acre são os estados que correspondem com o maior volume de casos. Entretanto, nós queremos convocar a população nordestina, os profissionais de saúde, a reforçarem as ações de prevenção, eliminando os criadores nas suas residências, nos ambientes de trabalho, nos equipamentos públicos, enfim, aonde a gente pode ter aumento do risco. E também conclamar os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, para estarem atentos aos sinais de alerta, iniciarem imediatamente a hidratação dos pacientes, para que nós possamos ter um manejo adequado e um desfecho melhor dos casos de dengue. E sobre as deuses capitais que estão em estado de alerta, entre elas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro? Então, são cidades que foram fortemente impactadas pelas mudanças climáticas, pela falta de água, por essa mudança de comportamento identificado no Lira, que indica um maior armazenamento de água pelas famílias, até por precaução ou por falta de água mesmo. Então, isso exige dos agentes de saúde e das próprias famílias mais cuidado, mais participação, mais envolvimento, no sentido, primeiro, de poder enfrentar esses criadores, eliminar os criadores e conseguir fazer com que a gente interrompa a cadeia de transmissão da dengue. E, em segundo lugar, para aquelas pessoas que têm dengue, encontrarem, seja no serviço público ou no serviço privado, um atendimento de qualidade que leve em considerações os sinais de alerta. Dengue com dor abdominal contínua e com vômitos, é sinal de agravamento, precisa iniciar imediatamente a hidratação. Não adianta voltar para casa para vir depois. Os casos que evoluem para óbito, na maior parte das vezes, poderiam ser evitados com uma hidratação adequada. Por isso que nós estamos indicando, no plano de contingência, para que todos os serviços, não só as capitais, mas, inclusive, os serviços das pequenas cidades, não esperem a remoção do paciente para um hospital ou para um outro serviço para iniciar a hidratação. Instalem salas de hidratação nas próprias unidades básicas, postos de saúde, nas UPAs, nas clínicas privadas, para poder garantir ao paciente a hidratação e, portanto, o manejo adequado que muda o desfecho da dengue. Em relação a chikungunya, também aumentaram os casos, né? Assim, na verdade, não aumentaram. Mas, em 2014, foram 2.773, até agora, 1.049, né? Ainda há muita confusão com dengue, chikungunya? Não, não há confusão. Na verdade, nós temos mecanismo, capacidade de fazer o diagnóstico diferencial. O que a gente tem é uma localização. Em duas regiões do país, na região do Oiapoque e na região, agora, nas cidades vizinhas à Feira de Santana, pequenas cidades no entorno de Feira de Santana, estão localizados os casos de chikungunya. Claro que nos preocupa muito, porque o mosquito Aedes aegypti é o mesmo mosquito transmissor da dengue e da chikungunya. O Brasil é um país em que as pessoas circulam muito de cidade, região em região, então há o risco de disseminação, mas, desde a introdução da chikungunya no Brasil com casos autóctones, ou seja, casos que foram efetivamente não trazidos de fora, mas foram casos que relacionam a sua transmissão em território nacional, foi de agosto do ano passado para cá, a situação da chikungunya se encontra em relativo controle, sem uma ampliação de municípios, de estados afetados pela chikungunya, persistindo no Acre e na Bahia. Ministro, as cidades em alerta, na verdade, são as que mais têm número de óbitos, né? A que está em situação de risco não tem tanto. Por que não tem essa relação entre risco e maior número de casos e óbitos? Porque não necessariamente é o número de casos que determina a quantidade de óbitos. Nós temos exemplos, como o da cidade de São Paulo, nesse momento, que até pelo tamanho, né? Uma cidade com 12 milhões de habitantes está com um pouco mais de 8 mil óbitos confirmados. Desculpa, 8 mil casos confirmados e tem apenas um óbito confirmado. Em compensação, nós temos outras cidades que têm um número muito menor de casos registrados e um número de óbitos maiores. Isso tem a ver com o tipo de resposta de organização da rede de saúde pública e privada, tá certo? E dos profissionais de saúde estarem atentos aos sinais de agravamento e iniciarem imediatamente a hidratação. Na enfermagem, identificar na fila de espera de uma clínica privada ou, por exemplo, de um pronto-socorro público. Um paciente que está com dengue e começa a ter dor abdominal e começa a vomitar, passá-lo na frente para começar imediatamente a hidratação. Então, o tipo de resposta no manejo clínico desses pacientes é decisivo, mais até do que o número de casos. Tanto, é verdade, que esse ano nós temos aí um número expressivo em relação de casos a mais em relação ao ano passado em todo o Brasil. São 162% até agora de casos a mais do que o ano passado, mas temos uma redução de 31,5% no número de óbitos. O que mostra que no Brasil, de maneira geral, a capacidade de resposta do SUS tem sido muito mais adequada em relação aos casos de dengue. Ministro, em relação às ações, que ações vão ser tomadas a partir de agora e há ações específicas para essas cidades que estão em alerta? Olha, nós, na verdade, estamos aprofundando as ações que já estamos tomando desde o ano passado. Nós temos um plano de contingência, nós temos protocolos de manual clínico, tanto para dengue como para chikungunya. Foi feito treinamento dos profissionais em todo o Brasil. Nós distribuímos aos estados e municípios, o ano passado, em dezembro, e o recurso caiu em janeiro, um recurso adicional de 150 milhões de reais para ser usado exclusivamente nas ações de dengue e chikungunya. Nós temos disponibilizado um 0800 para os profissionais que atuam na atenção básica e um reforço de educação permanente para médicos e enfermeiros que atuam nas urgências e para os profissionais da rede básica de saúde. Enfim, nós estamos construindo um conjunto de medidas e junto com as secretarias de estado, nós estamos identificando quais são os municípios, principalmente aqueles pequenos municípios, que não têm experiência de casos de dengue e que estão tendo maior dificuldade no atendimento e estamos dando apoio técnico, tanto o Ministério da Saúde como as secretarias estaduais, juntos, no sentido de apoiar esses municípios para que possam dar uma resposta adequada no atendimento a esses casos. Por exemplo, a organização de um serviço lá do pronto-socorro, que o número de casos aumenta absurdamente. Então, identificar quem são os pacientes com maior chance de agravamento, os sinais de risco, como é que se faz o processo de hidratação. São manejos simples, mas se as equipes não estiverem atentas, preparadas, não estiverem habilitadas para poder cuidar de forma adequada os pacientes, o número de casos graves e o número de óbitos acabam aumentando. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, tanto da Bahia como do Acre, vêm desenvolvendo todo um suporte técnico para as equipes locais para que elas possam agir. Tanto do ponto de vista da disponibilização de mais bombas costais, de orientação e formação dos profissionais, recursos, enfim. Há todo um cuidado, há todo um acompanhamento do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais num trabalho conjunto. Até porque, no caso, tanto de Oiapoque como de Feira de Santana, havia toda uma preocupação também de bloqueio em relação às cidades vizinhas. Por isso que foi extremamente importante esse trabalho conjunto entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e os municípios. Tá bom, né, gente? Tá bom, né? Última pergunta. Última pergunta. Vamos lá. Uma pergunta mais geral. Só para a gente ressaltar os fatores, né? Houve um aumento de 162% dos casos registrados em relação a 2014. Que fatores provocaram esse aumento considerável? Olha, nós entendemos que explicar por que a dengue aumenta, ela é sempre delicada, porque um conjunto de fatores acabam se associando. O padrão climático que nós estamos enfrentando, né? O calor, o padrão de chuva. A falta d'água em muitas regiões que levou a que as pessoas armazenassem água sem proteção e acabassem favorecendo a criação do mosquito. O fato de que, em algumas regiões, não houve a prevenção suficiente, feita de forma adequada, para poder eliminar os criadores e, portanto, enfrentar, neste momento da epidemia, o número de casos, ter os resultados mais adequados. A verdade é que as regiões, as comunidades, as autoridades sanitárias, que ao longo de todo o ano, fazem a lição de casa, que intensificam essas ações em novembro, dezembro, que é o período que antecede o aumento do número de casos pela sazonalidade da doença, acabam tendo melhores resultados. Assim como acabam tendo menos óbitos, aqueles serviços, aquelas regiões, municípios, que conseguem preparar os seus profissionais, alertá-los e organizar os serviços para medidas muito simples, muito simples, básicas, como é o caso da hidratação, da identificação dos sinais de alerta, e isso muda o desfecho da doença. Nós aprendemos muito já com as epidemias anteriores. Nós não temos a mesma magnitude de 2013, mas nós não estamos satisfeitos com os resultados de 2015, porque eles não são os mesmos de 2014. Eu creio que não, mas não é possível, de antemão, afirmar que nós não teremos. Como nós fazemos o monitoramento semana a semana, nós não temos, nas nove primeiras semanas que a gente tem os dados fechados, o mesmo comportamento da enfermidade observado em 2013, nem em relação ao número de casos, nem em relação ao número de óbitos. O que nós temos é uma previsão de que nós teremos ainda um aumento de casos que deve persistir até o mês de maio. Agora, esse aumento será maior ou menor, dependendo do tipo de resposta que nós, juntos, profissionais de saúde, agentes de saúde e a comunidade, tivermos capacidade de fazer. Isso não é dividir responsabilidade com ninguém, mas é conclamar a todos a cumprir o seu papel no que diz respeito à prevenção da dengue. Você acha que estudar melhor esse Lira, o levantamento, para poder... Então, o Lira, por que ele é importante? Ele é mais importante do que para nós, do Ministério da Saúde, ele é para cada cidade. Porque o Lira, ele me dá, região por região da cidade, como é que está o índice de infestação e qual é o padrão. Então, se é mais lixo, que está acumulado no domicílio, se ele é depósitos, tipo a calha, a piscina, a caixa d'água aberta, os vasilhames de vaso, enfim. Ou se é, por exemplo, um lugar que está sendo utilizado para armazenamento de água, que era muito comum em certas regiões do Nordeste, e a gente viu um aumento importante na região Sudeste, Sul e Norte. Então, isso vai orientar, mais do que ao Ministério, as autoridades locais. E, aliás, não são apenas os secretários de saúde, as equipes da saúde. Porque a manutenção urbana, a limpeza dos domicílios, dos terrenos públicos, é uma responsabilidade do poder público, mas é das famílias, é da sociedade também. Por isso que eu não estou culpando as pessoas e nem os municípios. O que eu estou é chamando a responsabilidade, como ministro, de todos. Essa é a hora de todo mundo trabalhar junto. Mobilizar todos os setores da administração pública, pessoal de manutenção urbana, de limpeza urbana, as escolas que podem nos ajudar muito, os agentes de saúde, os profissionais de saúde, mas é envolver a comunidade. Envolver a comunidade. Envolver empresários, envolver profissionais, envolver as donas de casa. Porque 15 minutos que se dedique por semana a dar uma geral na sua casa, olhar a calha, olhar a caixa d'água, olhar a vaso, olhar brinquedo no quintal, olhar se tem alguma área. Se a gente conseguir eliminar esses criadores, se cada um fizer a sua lição de casa, a gente derruba o índice de infestação. Ainda que tenha reprodução do Aedes aegypti, vai ser muito menor. E, portanto, vai diminuir a probabilidade do número de casos continuar aumentando na maneira com que a gente tem de... Então, assim, a resposta será diretamente proporcional ao empenho da sociedade brasileira, de cada cidade, de cada região, e essa participação do poder público de utilizar bem esses elementos que o Lira nos traz. Tá bom, né, gente? Mas alguns municípios não tinham o plano de contingência. Eles não tinham essa aplicação de ter esse plano de contingência, principalmente em São Paulo. O Ministério da Saúde construiu o Plano Nacional de Contingência para Dengue e para Chikungunya, mobilizou os estados, 20 estados, fizeram e encaminharam para o Ministério da Saúde seus planos de contingência e muitos municípios. se prepararam, organizaram, adaptaram os planos de contingência, usando os protocolos, usando as recomendações técnicas do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais para adequar a sua realidade e preparar o seu enfrentamento. Então, tem cidades, eu vou dar o exemplo da cidade de São Paulo, que reuniu os diretores clínicos dos hospitais privados, mobilizou os profissionais da rede básica e supervisores da rede de saúde, organizou os serviços de urgência. Isso estava dentro do seu plano de contingência, porque o plano de contingência, ele prevê as ações de prevenção, as ações de assistência e de vigilância, de maneira geral. Isso organiza a resposta e faz com que o município, o Estado e o próprio Ministério estejam mais bem preparados para responder a situações como a situação de Dengue. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto